Siga esta dica e você nunca mais terá problemas com infestações de ratos, baratas e outros insetos. Se prefere não usar nenhum veneno perigoso, essa dica é especialmente para você. Essa solução caseira é totalmente segura e não usa nenhuma substância tóxica. E para começar nossa dica, o primeiro ingrediente que vamos usar é o amido de milho. Em um recipiente, adicione 3 colheres generosas de amido. Após o amido de milho, adicione a mesma quantidade, 3 colheres de açúcar. E por último, adicione 3 colheres rasas de bicarbonato de sódio. E esses são os 3 ingredientes pessoal. Após adicioná-los, basta misturar muito bem dentro do recipiente. Sempre recomendo essa dica para meus amigos, familiares e até mesmo meus vizinhos.